Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que carotário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de inveja Fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te enganou, eu sei que ele te machucou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de meia Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Apertura é apaixonante, diferenciada com a minha pisana Eita pressão Viva a lança, mas eu, o Rafaela Cosmete, é o nome dela Equipe Camarote, Vivo de Aquirá, estamos juntos Chama, guerra, perdão de novo, apaixonando o coração Composição, meu parceiro Lécio Melo, Emmanuel Costa e Guilherme Almeida, estamos juntos Balança, bebê, é mais uma pastora nos paredões É fácil falar, me esquece na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te vir voltar pra mim Só pra te vir voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te vir voltar pra mim Só pra te vir voltar pra mim É fácil falar, me esquece, na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Chama, bebê! É apaixonado, é um filme diferente É minha pisada no momento Tem que respeitar, hein? É pra tocar no paletão E essa é mais uma que vai pra vaqueirama do meu Brasil Apaixonando o coração Meu patrão Júlio Flávio, rapaz Parque Paz de Filhos Senhor! Do que adianta eu ter um carro? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter fazenda e gato? Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, nem te vi na barrigada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, bui sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, nem te vi na barrigada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, bui sem cavalo não cai E do que adianta eu ter um carro Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus, sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, joribus, sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, corre, boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre, vem te ver na vaqueigada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, corre, boi sem cavalo não cai Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Eu uso o love acessório, se você me marca A tua lixa, menino Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer eu ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye, bye E se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Para meu parceiro Caio da Bíblia, história nós aí, menino Jona, cerveza e variedade, cada bom porrosê Olha a minha pisada no mamão Palácio, palácio Oh, porração Aqui só toca sucesso Equipe JFCD lá de Biafina, tamo junto Olha o sucesso Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no amor Oh, oh, oh Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no amor Oh, oh, oh Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Oh, oh, oh Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou tentar te superar no amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Equipe Camarote Vigilado já tá lá Bora, Marcinho Cabra Ei, tá com razão Bora, Rafaela Cosméticos Seguidores, oficiada, oficiada Parque de Baquejada Antônio Miguel, tô chegando por aí menino Chama na pressão Agora meu parceiro PH de Fugações de Jucasa É o nome dele É GL Rações Meu parceiro Lendo de Bacajú Estamos juntos menino NGZ Turismo A gente fica longe não tá dando em nada Se eu fosse você hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar a minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mais porra Mas porra E aí Vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou É baião de nós em Cascavel Espesaria menino Para Flavio Migos Moral Alô meu parceiro Eduardo Cardiaruaru Tamo junto Para meu parceiro Jone Silva O homem é bom Alô meu parceiro Robson Cedês do Rio de Janeiro Jackson Entretene-me Que bem A gente fica longe não tá dando em nada Se eu fosse você hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar a minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra E aí Vamos ficar assim Ou vamos ser feliz Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor, ainda não acabou O nome dele é Lucas, ela e a Multimarcas, tamo junto Tati Moura, meu patrão Jackson, ora Tati O swing diferente, a minha pisada do momento Tem que respeitar Bora meu parceiro Tiago, bora suíro, aberta a luz, que é moral, tamo junto Robson Cedês do Rio de Janeiro, divulga a minha pisada Bora o João Cedês e Maria Dali Cascavel Capitão Cedês de Beberim da Moura Alô meu parceiro Bandido Caju Dê oito produções Só você, pro meu coração querido Já me envolvi com lutas, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Cuida na pegada Gilardo, cedê de Marca, é moral Bora já que é cedê de Salvador, Bahia Alço, igual a batida de corró Julio Cedês de Acaraú é o nome dele Rica nessa divulgações Meu parceiro DJ Reinaldo Mix E paredão da alegria Só você, pro meu coração querido Já me envolvi com lutas, mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê Eu tô com saudade daquela cedadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Swing de pereje Valeu parceiro Gilardo Cedês Gilbando Cedês é o nome dele Luciano Cedês do Maral, rapaz, tamo junto Junto e misturado E o solinho do Julinho Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau Eita minha pisada, agora meu parceiro MD da noite Bora, mano, cê, né Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais E eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau E sai todo mundo é tão vivo Atualizou de novo, hein, bebê Bora, meu parceiro Dondinho do Faneirão De boca mais aí, menino Galera massa de Beleirinho Galera de Aquinas, do Mano, do Janinho e do Papel Vamos juntos Em nome de Foro, Pela Teste Bora, meu parceiro Renato Meu parceiro Russo, Espeito Trevo Fica nessa divulgação Olha a pegada de porró Bora, meu patrão Tiago Rocha Meu vereador forte Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Masinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chumirí Em nome de rádio TVC era vive Bora, meu parceiro Aécio Chaves F.A. Construções Bora, meu parceiro Leonardo Bora, o Dayara Meu parceiro Vinícius Carga Eu não vou, meu amor Bora, Danilanchis Jorjão das portas em Cascavel Danilanchis Viva! Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou E os que me usou Agora vem querendo oficializar Fazendo fechou Balada acabou Reloque do meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chama papai É pra tocar no Paridão Essa toca é na 104.9, meu parceiro voltou pro sal Chama na pegada diferente, a minha pisada é do momento Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Desinconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, me abandonou Arrependeu e quer voltar Desinconformada não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Olha o swing diferente, bebê Fora meu parceiro Rússia em CDs O Alemão Mandou divulgações Lucas divulgações Meu parceiro Elson CDs São Jufirino Divulga minha pisada no forró Já mais um sucesso Vem nome de Tô Chico e Moda Feminina Lope acessórios, essa é a minha marca Galera massa da JR, arte da moda Turma de barreira, galera do Corrozinho do Naldo Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Luiz Jair que tá de boa Eita forrazão Para meu parceiro Vinícius da Vinícius K Para o Zé do Ribinho Oficial do Cê Isso é pisada do momento pra você Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha caixa sem a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu, foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, feito louca Esqueceu, foi porra E Jair que tá de boa Eita sucessão Isso é pisada do momento vivo Suamusica.com Você vai encontrar o nosso CD lá Você baixa totalmente grátis Você vai encontrar o nosso CD lá 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 Você vai encontrar o CD lá Você vai encontrar o CD lá Você vai encontrar o CD lá